Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como remover a extensão do .html da URL do seu domínio na hospedagem da Target Host. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra remover o .html da URL do seu domínio é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial que está aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, nós precisamos entrar na pasta do domínio que a gente deseja fazer essa remoção do .html. Caso você esteja querendo fazer isso em um domínio adicional ou subdomínio, basta entrar entrando na pasta com o nome desse domínio adicional ou subdomínio. Porém, aqui no meu caso eu quero fazer essa configuração no domínio principal. Então, eu vou acessar a pasta com o nome de public__html. Então, basta acessar essa pasta. E já dentro da pasta ele vai estar mostrando todos os arquivos do seu site. Aqui no meu caso são apenas arquivos simples de HTML e eu quero remover a extensão deles ao acessar a URL. Então, pra fazer isso a gente vai ter que criar um arquivo .htax ou editar um se o seu já existir. Então, pra isso vamos aqui no canto superior da direita, no botão escrito configurações. Em seguida, nós vamos marcar a opção onde está escrito mostrar arquivos ocultos .files. Pode fazer isso, basta clicar em save. E aqui ele vai liberar diversos arquivos que estavam ocultos. Um deles é o .htax. Então, se pra você já apareceu esse arquivo, basta editar ele. No meu caso não apareceu, então eu vou ter que criar esse arquivo. Pra criar é bem simples, basta vir aqui no canto direito superior, em mais arquivo, clicar. Em seguida, nós vamos criar o arquivo e escrever como nome de .htax. Após fazer isso, vamos criar o arquivo clicando em create new file. Então, prontinho. Agora o .htax já foi criado e nós vamos editar ele. Então, basta clicar em cima, clicar com o botão direito do mouse e clicar na opção edit. Novamente, vamos clicar em edit. E prontinho. Agora ele abriu a área de edição desse arquivo .htax. E nós vamos inserir um código que vai fazer com que seja removida a extensão do .html. E pra facilitar pra você, eu já deixei uma postagem lá no blog do host2b.net com esse código que a gente vai utilizar. Então, basta acessar a postagem que o link está aí na descrição e copiar o código. Então, o código já está aqui. Basta selecionar ele, dar um ctrl-c pra copiar, voltar no edição do .htax e dar um ctrl-v pra colar. Após fazer isso, o código já foi inserido e basta, no canto direito, clicar no botão azul escrito salvar alterações. Então, prontinho. Com isso, já foi salvo com êxito. E agora, se a gente acessar o seu site, no meu caso aqui, eu estou na página contato.html. E se eu simplesmente remover o .html e acessar, ele vai abrir a página corretamente. Então, aqui outro exemplo, eu tenho o arquivo page4.html. Se eu simplesmente digitar page4 sem o .html e dar um enter, vai abrir corretamente essa página, porque a extensão já não é mais necessária pra abrir as páginas do meu site. Então, é isso. Nesse vídeo, você aprendeu como remover a extensão .html da URL do seu site. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.